Lá vem Ed Cavani! Bom lance pra passar pela marcação. Olha o cruzamento pra trás. Carimbou a zaga. Mesmo sendo um torneio de pré-temporada, Caio Ribeiro, hein? O Neymar passou a vontade. Cavani! Cavani! Olha o cruzamento. Vai, Neymar! Guarda essa! Arriscou! O jogo ainda não acabou. Dá tempo desse último ataque. O goleirão afasta de soco.